Eu quero falar para vocês hoje do ar-condicionado modelo da LG, o modelo de ar-condicionado Splint HW Dual Inverter Voice, o modelo de 9000 BTUs. Galera, inclusive ele está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, quem quiser é só acessar aí para poder conferir o link da descrição, o preço mais baratinho que eu consegui encontrar aqui no Brasil. Eu sempre faço uma pesquisa profunda para tentar achar os preços mais baratinhos aí do Brasil, então acessa, muito legal, é uma promoção muito boa. Não sei se no momento que você está vendo esse vídeo, o preço ainda vai estar com essa promoção aí, mas acessa, dá uma conferida, acho que vale super a pena. Esse modelo é muito bom, porque além de ser um ar mais eficiente, ele é extremamente bonito, então vai deixar o seu ambiente mais aconchegante. Você tem um modelo de 9000 BTUs e ele é monofásico, isso é muito legal pessoal, porque você tem um ar-condicionado mais silencioso, que economiza muita, muita energia. Então esse é um ponto sensacional para você que gosta de fato de conviver com o ar durante o seu dia. Você quer tornar um ambiente com o ar controlável, um ambiente muito mais agradável, ele já tem um controle para você fazer todas as funções à distância. É extremamente silencioso, fácil de fazer a instalação. Então assim, é um dos ar-condicionados mais conhecidos e que vem recebendo assim feedbacks incríveis, incríveis pessoal. Não é à toa que ele vem fazendo tanto sucesso e assim, facinho de fazer a instalação e utilizar também. O controle não é difícil, as informações muito fáceis, ele consegue aí transformar o ar do seu ambiente muito rápido. Esse é um ponto muito legal, ele não demora para você sentir aí a melhora no ar, né? A temperatura mais agradável, uma temperatura muito mais controlada. Então acho isso assim, fantástico. Não é à toa que ele vem recebendo tanto feedback positivo e tendo tanto avaliações boas, né? E 10 anos aí de garantia do compressor. É incrível assim, é um modelo de ar muito legal. Não é à toa que ele vem fazendo tanto sucesso. Bom, se você já tem esse modelo também, conta aí para a galera nos comentários tudo o que você está achando sobre ele, como ele está sendo para você. Sabe, conta tudo. Isso é muito legal. Vocês também ajudam várias outras pessoas que acompanham aqui o canal, então participa. Aproveita também para deixar o seu like, ativa o sininho, sabe? Se inscreve aqui. Até uma dica muito legal para você dar de presente aí para alguém que você gosta. Esse modelo de ar condicionado com voice da LG de 9000 BTUs, tá? Então achei super incrível. Não é à toa que ele vem recebendo tantos feedbacks positivos aí da galera, pessoal. Gente, muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. O link para poder conferir está aí na descrição, acessa lá, depois conta para a gente. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.